Em primeiro lugar, eu gostaria de solicitar, não sei se já foi feito um minuto de silêncio, a senhora Francisca Alves Vidal, que é a mãe da Ritinha, nossa companheira do Santuário do Valongo, a senhora Maria da Graças Freitas, que é a mãe do nosso coordenador Acácio, da Zona Noroeste, que também faleceu esse final de semana, e a Mônica de Gregório, a nossa amiga Mônica, a advogada, que também nos deixou abruptamente, e nós sentimos muito a perda de todos. E gostaria também, presidente, de poder falar pelo 68, com relação à questão do VLT e das Veras. Vossa Excelência tem três minutos pelo 68. Vossa Excelência permitiria aos vereadores, primeiro, falarem pela ordem, tem escrito o vereador Evaldo, o vereador Igor, o vereador Keni e o vereador Sérgio, e depois eu passaria a palavra pela ordem, o vereador Sérgio.